oi pessoal tudo bem Estou contando a história resumida do épico indiano chamado Oramayna, mas primeiramente eu peço que você curta o vídeo, assine o canal e comente para que saibamos o que você está achando da história. Quando os príncipes se tornaram adolescentes, o seu preceptor foi Vachista Muni, que deu a eles uma educação formal. Era comum na antiga Índia, como tradição, que os príncipes passassem um tempo com um mestre no seu Eremitério e ele dava todas as classes de ensinamentos. Os quatro sempre se sentavam próximo ao seu professor e aprendiam tudo com muito afinco, incluindo o Rama, que embora fosse a própria encarnação do Sr. Vishnu e não precisasse de nenhum mestre, Mesmo assim, para dar exemplo, ele aceitou um guru aqui na Terra. Todos os quatro desenvolveram então grande conhecimento e virtudes, que eram baseadas no conhecimento dos vidas e em todas as outras disciplinas que existiam em sua época. O sábio Vachista era um homem de grande realização e renúncia. Ele meditava diariamente, sem falhar por um longo tempo, nas primeiras horas do dia. Por isso, ele se tornou um grande mestre. Seu coração era tão puro quanto a rágua do rio Ganges nos tempos antigos. Apesar que Vishamita tinha queimado seus cem filhos em cinzas, ele, por si próprio, não tinha nenhuma malícia e maldade em seu coração, dirigida a qualquer pessoa. Uma vez, Vachista estava tendo conversas muito relevantes com sua esposa, chamada Arundhati. E Arundhati observou, quão pura é a luz da lua. Então, Vachista retrucou. Não há dúvida sobre isso, mas nem se compara com a aura brilhante que vem de Vishamita. Ele fez uma grande homenagem a uma pessoa que havia lhe causado muito mal. Vishamita, que estava em cerimitério naquele momento, ouviu esse elogio com seus próprios ouvidos. E ele caiu aos pés de Vachista e o abraçou. Desde então, eles se tornaram muito amigos e qualquer mazela de feitos passados foi deixado de lado. Os ensinamentos do preceptor divino e iluminado sábio Vachista são consagrados numa famosa obra chamada Yoga Vachista, que é uma mina de conhecimento sobre a divindade. Com o passar do tempo, a glória de Ayodhya e do rei da Sharata se espalharam pelos três mundos, por virtude do conhecimento e educação dado a seus alunos e aprendido do sábio Vachista. Foi devido a ele que as pessoas de Ayodhya eram felizes, virtuosas, realizavam seus deveres folclóricos e eram livres de ganância. Todos que viviam na cidade eram sinceros e contentes com sua própria fortuna. Ninguém era insensível, miserável, cruel ou ignorante. Graças à instrução do sábio Vachista, os oito ministros do imperador da Sharata eram muito corretos e honestos. E se caso precisassem, eles corrigiam seus próprios filhos estritamente, para dar exemplo a todos que viviam naquela terra. Vachista normalmente dizia aos quatro príncipes, Lembrem-se que um rei cujo o reino o povo é infeliz, o rei e todo o seu secto irá passar um bom tempo nos planetas inferiores após sua morte. Lembrem-se que um rei cujo o 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 rei cujo.